Música Começa agora ao vivo para todo o país e salmundo Um debate sobre o homem de bem É a equipe da Federação Espírita do Rio Grande do Norte Em parceria com a Federação Espírita da Paraíba Vamos começar agora um debate sobre o homem de bem Ok, meu nome é Edem Lemos Participo aqui do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte E sou presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte Meu nome é Jaqueline Leandro Sou trabalhadora do Movimento Espírita E mais assiduamente eu frequento a Federação Espírita do Rio Grande do Norte E eu sou Lila Valenciano Da Fé e Federação Espírita do Rio Grande do Norte também E atuo na área da comunicação Além de exercer a vice-presidência da casa Então a gente pode começar Eu esqueci de me apresentar Sou Rosário Figueiredo Também da equipe da Federação Espírita do Rio Grande do Norte Podemos começar com a pergunta O que é ser um homem de bem? O homem de bem é a grande meta de todos nós Nós que buscamos seguir os ensinamentos de Jesus A conquista desta vivência da boa nova de Jesus É que de fato significa sermos homens de bem Uma das coisas mais fáceis da vida é falar do bem Falar que a gente vai se esforçar para ser um ser humano do bem Um homem de bem Mas muitas vezes fica só no falar, no intencionar Então é necessário que nós nos esforcemos mais Para que realmente sejamos a tradução do que Na definição do Evangelho do Segundo Espiritismo É uma questão de querer Não é mesmo? É, o Evangelho define, aliás, o livro dos Espíritos também O homem de bem como aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade Mas como as palavras às vezes trazem certas armadilhas para nós todos É muito importante a gente ter o sentido perfeito do que significam as palavras Seria bom que a gente estabelecesse aqui no nosso debate Essas questões O que é que é realmente justiça O que é que é realmente caridade O que é que é realmente amor Sobre a caridade, inclusive Kardec faz uma pergunta específica aos Espíritos Que tem uma resposta belíssima que eu chamo com o meu grupo A gente chama do BIP É benevolência, indulgência e amor Não é isso? E assim essas outras palavras também para alguém justiça tem uma conotação Para outro já tem outro sentido Então é interessante que a gente no momento em que se propõe A sermos homens de bem A gente saiba objetivamente o que é que a gente procura É, e eu assim gostaria de lembrar Que o Evangelho segundo o Espiritismo Allan Kardec vai pontuar de forma muito clara O que é ser o homem de bem A mensagem titulada o homem de bem Lá nós temos toda uma orientação Passo a passo De pelo menos alguns aspectos importantes Para que a gente consiga ter essa conquista Não só, como disse bem Jaqueline No ideal, mas através de um procedimento Que possibilite que a gente conquiste isso E eu me lembro bem dessa questão, Nilo Indulgência para com todos Benevolência, não é? Para com todos E perdão das ofensas Esse é um conceito muito interessante Que a gente tem Em torno da conquista Dessa condição de homem de bem É como se fosse um roteiro Porque muitas vezes as pessoas querem ser boas Tem esse projeto No seu íntimo elas desejam ser uma pessoa de bem E no entanto não sabem como Como que eu faço para ser bom Qual o caminho que eu sigo Onde é que eu me alisto Onde é que tem um escritório onde eu vou lá E dou meu nome E as vezes se perde nos descaminhos Então há alguns roteiros traçados Um deles está no Evangelho segundo o Espiritismo Que são as possibilidades Pois não, Jaqueline? Exemplos não nos faltam O próprio Evangelho nos lembra Que o que nos falta é boa vontade Muitos exemplos nós temos E muitas oportunidades nós temos De sermos homens de bem Agora, voltando à velha questão Do que é fácil falar É fácil aconselhar Mas muito difícil É a gente vivenciar Os ensinamentos do Evangelho E a própria doutrina espírita Ela é uma bússola Tanto dizem Com certeza é Agora a questão é a gente Realmente querer se envolver Se perceber no outro Se ver no outro E com relação a essa questão Para não perder a mania da poesia Tem uma poesia que eu escrevi Nesse primeiro livro Que ela tem como título Cristão verdadeiro E no Evangelho Quando vai falando do homem de bem Coloca essa questão De que o homem de bem Ele é acima de tudo O verdadeiro cristão Então o cristão espírita Então tem uma parte da poesia Do cristão verdadeiro Que diz bem assim E ser cristão É acreditar que a vida Não é apenas um caminho Onde encontramos apenas espinhos Mas pessoas amigas Capazes de nos dar carinho E de nos fazer acreditar Que não estamos sozinhos Ser cristão é ter É possuir dentro de si As mais puras e belas intenções Mas é acima de tudo Transformá-las em ações E ser cristão Enfim Para não se alongar Ser cristão Enfim É ver você em mim Então a partir do momento Que a gente começa A refletir Em torno do bem Das possibilidades Que nós somos capazes De sermos seres humanos Melhores a cada dia E quanto mais A gente estuda a doutrina Mais nos toca A alma e a consciência Para que nós tenhamos Cada vez mais A coragem De ousar Já que Dizem que os bons São tímidos Que ousemos Que tenhamos coragem De colocar na prática Já que tantas pessoas No caso aqui A maioria faz palestras Então quer dizer É muito fácil Você pegar um tema Que te inspira bastante Eu Que no dia a dia Escrevo poesia Nem sempre Eu sou prática Muitas vezes eu sou teoria Então nós seres humanos Somos muito mais teóricos Nós somos muito mais De aconselhar De intencionar Do que da gente Se olhar e ver Puxa, mas eu estou dizendo Faça isso E eu cotidianamente Não estou fazendo E Jaqueline Eu gostaria de lembrar Dentro dessa mesma perspectiva Que você coloca Duas coisas Por exemplo O movimento espírita Aqui do Rio Grande do Norte Decidiu Que deveríamos Comemorar Os 150 anos Do Evangelho Segundo o Espiritismo Exatamente Valorizando A vivência Do Evangelho Não só divulgarmos A mensagem Não só realizar Mas vivenciarmos E aí Eu gosto sempre de dizer Que por exemplo A mensagem do homem de bem No Evangelho Diz que a gente precisa Ser humilde É uma característica Do homem de bem Mas eu Tenho três níveis aí Para chegar na prática Primeiro Compreender o que é humildade Que é um conceito Depois Eu preciso entender Quais são os procedimentos Para que eu me transforme Um homem de bem Exemplo Eu preciso aprender A ouvir as pessoas E não só querer falar E também a atitude Que é interiorizar Essa vontade De escutar as pessoas Para valorizar A ideia dos outros E isso Requer Uma mudança interior Porque a gente Muitas vezes Como eu gosto de dizer Empresta o ouvido Mas não escuta Escutar É a gente Suspender um pouco As nossas crenças As nossas verdades E aceitar a ideia Do outro E crescer com o outro Também É a gente aceitar Que a gente não sabe tudo Então veja Eu sei o conceito De humildade O procedimento Mas eu tenho Que interiorizar É interessante A gente observar Também Que as pessoas Normalmente Colocam dificuldades Nesse processo Ah é difícil Ah é muito complicado É Às vezes algum acha Alguém acha impossível É impossível ser perfeito No entanto A gente precisa lembrar Que Jesus acena Com essa possibilidade Jesus diz Sede perfeitos Jesus não diz Sejam razoáveis Sejam bonzinhos Jesus diz Sejam perfeitos Como perfeito é O pai Ou seja Ele acena Com a possibilidade De concretizar Então é Na hora que a gente fala É difícil A gente está construindo Um muro Entre nós E a realização disso É colocar em prática É seguir os preceitos O primeiro item No evangelho A esse respeito É fé em Deus O homem de bem Precisa acreditar em Deus Ter fé Ter essa consciência profunda Que a nossa origem É divina E que a nossa tarefa É também divina No sentido de sermos A mão ou o braço De Deus Então é possível sim Chico Xavier Nos mostrou A possibilidade De sermos bons De vivenciar o amor Nos dias contemporâneos E superando As imperfeições Que ele tinha Inclusive físicas Físicas E na afirmação De Jesus Ele afirmou Que somos deuses Que somos luz Se Jesus Isso afirmou Então quem somos nós Para duvidar A questão é Nós alimentarmos Em nós A intenção E aumentar O esforço Porque Torna a repetir É fácil Usar as palavras Quando se tem Habilidade Para usá-las É fácil Você sensibilizar Emocionar As pessoas Mas o bom É se emocionar É você se tocar Que olha só Eu estou sendo incoerente Então a gente critica Tanto quem só faz O discurso Mas que a gente Leve esse discurso Para a gente também Puxa Você olha no espelho E diz Mas o que é que eu estou fazendo Para me esforçar Para que eu seja Um ser humano Do bem Para o bem Aí passa pelo Autoconhecimento Que a doutrina Nos proporciona Essa análise Do dia a dia Esse olhar Sobre si próprio Sobre aquilo Que a gente faz Ou deixa de fazer Inclusive está aqui No evangelho O homem de bem Ele estuda As próprias imperfeições Aí eu pergunto Jogo para vocês Ainda ontem Eu falava com o Éder Sobre a nossa postura Dentro e fora Da casa espírita Particularmente Eu sou assim Aqui em qualquer lugar Claro Mas assim A gente vê A questão não Com crítica a ninguém Mas a questão Do ser pouco caiado A gente cura demais Não é porque Somos espírita Em qualquer religião Em qualquer facção Da sociedade Então Como ser Como conduzir-se Ser escrita Fora da casa espírita Quer dizer Aqui é muito fácil Aqui a gente está Nesse clima De fraternidade De boas vibrações E lá fora Como é que se comporta O espírita Muito bem Assim Dentro dessa perspectiva Eu gostaria De propor A seguinte reflexão A gente sempre Se preocupa Qual é a minha missão No mundo Não é Todos nós Muitas vezes Investimos um grande tempo Se questionando Eu reencarnei Para quê Ora A gente reencarnou Para amar Isso implica em que Em qualquer espaço Onde nós estivermos Nós precisamos amar Se eu estou Na casa espírita Se eu estou No mundo do trabalho Se eu estou Nas relações familiares Da minha rua Na sociedade em geral Eu tenho que colocar Em prática Esse grande mandamento De Jesus Aí eu vou Amar Realizando o meu trabalho Profissional Eu vou amar Na atividade espírita Eu vou amar Na família Eu vou procurar Amar em todos os espaços Conforme o conceito De amor de Jesus Então Não há diferença Entre Eu estar num espaço Ou noutro Em termos de objetivo De ser um cristão Isso precisa ficar muito claro Se não Viu Rosália A gente vai começar A selecionar Posturas Dependendo do ambiente E o O espírita Ele precisa Ser espírita Em todos os espaços Agora é claro Não é Nilo? E Jaqueline E Rosália E todo mundo Que está aqui conosco Nesse momento Via internet E aqui no estúdio Nós precisamos Compreender Que cada espaço Tem a sua cultura E que nós precisamos Estar atentos Para Pensar Até que ponto Aquela cultura Vai nos influenciar Ou se nós Iremos influenciar Aquela cultura Com a cultura De ser cristão Espírita De ser espírita Cristão Melhor dizendo Então é essa Reflexão Que eu entendo Que é importante Até para a gente Logo do início Já ir Pensando essa vivência Essa prática Há um instante A Fernanda Lima Ela interage Dizendo que Essa prática Se configura Para praticar Bastante Evangelho de Jesus É se autoconhecer E se autocontrolar Se a gente consegue Dosar Essas duas traduções A gente consegue Sermos Únicos Em qualquer um De as pessoas Outra Outra questão Muito delicada Essa questão De a gente amar As pessoas Que a gente vê Vez em quando Que a gente não convive E o próximo Mais próximo Que está dentro De casa Com as suas dificuldades Algumas vezes físicas Enfim A gente fica numa De querer Só ser bonzinho Fora Sem paciência Criar um fã clube Fora de casa Então quer dizer É muito fácil A gente passar Uma imagem bacana Para quem nos vê De vez em quando Agora a gente A doutrina espírita Nos convida E a própria vida Nos faz vários convites Para que nós sejamos Espíritas Ou cristãos Espíritas De ação Porque não vai adiantar A bela argumentação O conhecimento espírita Que nós estamos Repetindo a lição Que a doutrina espírita Nos leva a reflexão De que existe A reencarnação Como diria Cora Coralina Ela colocou As seguintes palavras Ela disse que Todos nós Estamos matriculados Na grande escola Da vida Onde o grande mestre É o tempo E eu costumo dizer Que o tempo É mestre E é rei Mas muitas Vezes Nós somos Pouco Esforçados Nós nos esforçamos Muito pouco A gente se emociona Com uma mensagem Bacana Renúncia Quem não leu o livro Renúncia Então acima de tudo Ser um homem de bem É renunciar Como você colocou Nossa vaidade Nosso extremado egoísmo Para que nós Nos sintamos realmente O outro Para que nós Nos percebamos realmente Enquanto proximidade Porque quando a gente Fica só no Ser simpático Fora Então a gente Não está sendo espírita O tempo todo A gente está espírita Na casa espírita A gente precisa aprender A ser espírita Não é? Eu lembro A esse respeito Kardec pergunta Pergunta se é possível A criatura se tornar Uma pessoa boa E a resposta Dos imortais É até certo ponto Melancólica Eles dizem assim É possível sim Mas com pouco Vós os procuram De verdade Ou seja Nós não tentamos A gente usa essa Alegação que é difícil E a gente não procura Mas eu quero lembrar Jesus Jesus diz assim Seja se eu falar Sim, sim, não Não E diz também Ninguém pode servir A dois senhores Ou seja A gente tem que ser um só Na casa espírita No trabalho Em casa Nas relações sociais Em qualquer ambiente Em que a gente se apresenta Até porque deve dar muito trabalho A gente ter várias personalidades Não é? Mas às vezes A gente se adapta Ao grupo social Que a gente está Com quem a gente está Convivendo no momento Na verdade Se a gente é firme Nos nossos princípios Não é? De amor De honestidade De prática Das virtudes A gente vai Ao contrário A gente vai conseguir Influenciar Com a nossa postura pessoal O grupo No qual a gente está inserido E as pessoas passam A nos respeitar E os espíritas São respeitados Normalmente Pela conduta Que eles têm Veja A Margarete E a Nava Ela sinaliza o seguinte Que façamos as pazes Com nossas imperfeições E sejamos mais indulgentes Com os outros O que seria fazer as pazes Com nós Com as nossas imperfeições Foi uma sintonia Margarete Margarete Você pensou Exatamente o que eu pensei Foi o meu mentor Então veja só A gente precisa Compreender Nilo colocou Algo muito interessante Aí na fala dele Nós estamos Num espaço Nilo Mas Nós temos Memórias De imperfeições E de virtudes Conquistadas Ao longo de milênios Então não é necessariamente Que eu tenha Várias personalidades Na verdade Eu tenho Várias imperfeições E algumas virtudes Conquistadas Então a gente Vai sintonizando Com aquele ambiente Aquela memória Vai emergindo Do inconsciente Ou até mesmo Do consciente E aí eu penso Claramente Que a gente precisa De fato Ter Essa Determinação De compreender Os nossos limites E aí é o aspecto Que eu estava Refletindo Com a sintonia Com Margarete Viu Margarete A gente precisa Nos conhecer Como o Nilo Colocou muito bem Para que a gente Saiba qual é O nosso limite E sabendo O nosso limite Até onde A gente pode chegar Também Nos espaços De convivência social Para que eu não Me permita Determinada relação No espaço social Que para mim Ele é delicado Eu posso ir E não voltar Então eu preciso Compreender o limite Preciso me perdoar Naquilo que eu me equivoque Mas não perdão Pelo perdão Mas um perdão Comprometido Com a mudança Nós temos aqui O Armando Tomás Que é um grande líder Aqui do nosso movimento Que ele dizia É a diferença Entre cair para trás E cair para frente Ele dizia muito bem isso Quando eu caio para trás Eu fico me interessando Em permanecer a errar Eu crio a dependência Aquela ideia Aquela ideia Que eu não posso Eu não consigo A carne é fraca E por aí vai E quando eu caio para frente Eu digo Eu limpo a poeira Da queda Aprendo mais um detalhe Sobre a minha fragilidade Para que eu me fortaleça Então eu vou Para não repetir Então achei muito legal Essa perspectiva Da Margarete E o interessante Da gente É também Se compreender mais Porque Joana de Angelis Diz que É algo muito difícil Delicado Se perdoar Não se exigir tanto Mas não deixar de se exigir Tem que buscar É sempre se esforçar Porque a bússola Está conosco A questão é a gente Realmente procurar Se a cada dia Se melhorar Se esforçar Para não sermos apenas Uma bela argumentação Capaz de tocar Ali a emoção Eu acho que é Tem razão O mentor deve ser o mesmo Eu estava pensando na Joana Quando ela fala Não ser radical consigo mesmo A natureza não está sábado Sem dúvida Mas eu preciso De quanto tempo Para melhorar Serei melhor do que ontem Se a gente Começa a se radical Conosco Você não consegue Muita coisa Temos 10 minutos Eu vejo Temos 10 minutos Eu acho que Outro minutos agora Essa questão De fazer as pazes Com as nossas Imperfeições Eu acho que Significa a gente Olhar de frente Para as nossas imperfeições Isso Eu sou preguiçoso Sou preguiçoso sim Eu tenho dificuldade De levantar de manhã A vontade que dá Vai ficar na cama Não posso esconder isso Encaro isso E vou trabalhar No combater a minha preguiça Se eu coloco isso Embaixo do tapete Se eu vá roubar Debaixo do tapete Esses probleminhas Que eu tenho Isso vai gerar Psicopatias futuras Eu vou ficar esquizofrênico Neurótico Paranoico Porque eu fui enterrando Embaixo do tapete E não cuidei disso Ao passo que Eu fazer as pazes Com as minhas imperfeições É olhar de cara Enfrentá-las Saber que eu as tenho E procurar Desenvolver as minhas virtudes Se é preguiça Eu vou desenvolver A minha disposição Se eu sou Sei lá Tenho uma tendência Para ser desonesto Eu vou desenvolver A honestidade Se eu acho Que sou arrogante Eu reconheço Que sou arrogante E vou desenvolver A humildade À medida que Essas virtudes Se desenvolvem Aí sim Essas imperfeições Vão desaparecendo Mas olhando no olho Olhando de cara Fazendo o que Agostinho recomenda Agostinho de Pona Nos recomenda Fazer diariamente Um balanço Do nosso dia Daquilo que a gente fez Daquilo que a gente deixou De fazer E trabalhar A parte negativa Evidentemente Lembrando Kardec Quando ele colocou Que o verdadeiro espírita Se reconhece Como, Rosália? Pelo bem que se pratica Pelo esforço Que empreende Para domar Suas mais inclinações Exatamente Então quer dizer Nós temos todo Um apanhado De conhecimento Que nos ajudará Bastante A partir do momento Em que nós Assumirmos o compromisso De verdadeiramente Queremos melhorar Queremos sermos Homens de bem Mulheres de bem também Veja, estamos só Quanto minuto Para terminar No programa Eu lançaria Talvez uma última questão No capítulo Do homem de bem Tem uma questão Que se diz o seguinte Não abusar Dos bens Que são concedidos Aí eu faço Um adendo aí Os bens A questão material Mas existem Os bens espirituais Também Então Como não abusar Dessas duas Vertentes O bem material E o bem espiritual Eu até sugiro Eu até sugiro Que a gente A faça Uma colocação breve E vá finalizando Da nossa participação São oito minutos São oito minutos Assim É valorizar No caminho Está certo Os bens materiais E os espirituais Valorizar Estes bens Em prol Está certo Do bem comum Porque essa é a perspectiva De Jesus E foi um prazer Estar com vocês Aqui nessa experiência Inicial No Rio Grande do Norte Parabenizando A Federação Espírita Paraibano Nosso querido Marcos Com a equipe Do DECOM Em nome da diretoria Da Federação Espírita Do Rio Grande do Norte Meu profundo sentimento De gratidão Por estar participando Desse momento aqui Histórico Para nós aqui Do estado Rio Grande do Norte E uma gratia Todos os Que vieram Nos visitar E prestar Essa caridade Esse amor Em ação E que nós Tenhamos verdadeiramente Em nossos corações E mentes A intenção Verdadeira E o querer Cada vez mais Fortalecido Em Jesus E nos grandes exemplos Para que nós Verdadeiramente Vivamos O Evangelho de Jesus No dia a dia Não é mesmo É A gente Trabalhar De uma maneira Equilibrada Os nossos bens Sejam eles Materiais Ou intelectuais É Nós sermos Racionais No nosso comportamento É se nós Somos inteligentes Se nós somos Sábios Se atingimos Um patamar De conhecimento A gente Ter um olhar Sobre o nosso próximo De amparo De ajuda De socorro E não De espesenhar Aquele que sabe Menos que eu Se eu sou mais forte Musculoso Eu devo amparar Os mais fracos Dar o meu braço Minha mão amiga E não Não é usar Para Ao contrário Humilhar Agredir Se eu conheço O caminho É meu dever Minha tarefa Indicar o caminho Aqueles que ainda Não descobriram Que ainda estão Iniciando Essa estrada Então a gente Não abusar É isso É a gente usar Aquilo com que a gente Foi aqui ao lado No sentido de Amparar Socorrer Educar Auxiliar Os nossos irmãos O meu agradecimento A todos Que nos assistiram Vou fazer aqui Um rápido comercial Para o pessoal Que não é De Natal SimTV.tv Vocês vão assistir Os sábados de manhã Às 9 horas O programa Espírito e Vida Uma produção aqui Da Federação Espírita Do Rio Grande do Norte Todos os sábados Às 9 horas SimTV.tv E quem é daqui de Natal Canal 21 Na TV a cabo Canal 17 Na TV aberta Até lá minha gente Antes de mandar Os agradecimentos Eu queria ler uma mensagem Que caiu por acaso Aqui no meu evangelho Ainda tenho 3 minutos Dá para fazer isso Não julgues teu irmão Amigo Examine o trabalho Que desempenhas Analisa A própria conduta Observa Os atos Que te definem Vigia as palavras Que proferes Aprimora Os pensamentos Que emites Pondera As responsabilidades Que recebeste Aperfeiçoa Os próprios sentimentos Relaciona As faltas Em que Porventura Incorreste Arrola Os pontos Fracos Da própria Personalidade Inventar Inventariam O seu drama A sua aflição A sua dificuldade E a sua dor Antes de julgar Busca Psicografia A psicografia Do livro Comandos Nós chegamos Ao final Vamos agradecer Um abraço Para Geraldo Magela De Souza Margareta Amaral Neguinha E sua família Fernanda Lima Aos companheiros Da Federação Da Federação Espírito Da Paraíba Que chegaram Conosco Essas belas Horas E que estamos Muito felizes Pela presença De vocês E vamos Seguir juntos Acho que juntos Muitos Fazemos mais Tchau